Olá, estamos na praia da Foz do Aleiro. Isto é a praia da Foz do Aleiro. Da parte de cá. Isto não é género francês. Assim, da parte de cá. Isto é a praia da Foz do Aleiro. Isto é o mar daquele lado. Isto é os meus pais. Tem um burbrigão. A minha mãe. Eles gostam de andar. Estão a ver. Estão a ver. E eu vou ocupar eles. Temos estado com eles. Temos as duas pessoas. Ainda sabe que a unidade tem. Parece que vou andar de lado. Eu sei que... Os meus franceses estão. Estão a ver. Não quero me ter comigo a francês. Quem sabe o Sandamá com a francesa. Eu sei que não falo francês. Mas eu faço aquela que falo português. Não sei se é possível. Estão a ver. Aqui que está uma autocalavana. E aqui está um carro. Pera aí. Com os bairros. Como podem ver. Está aqui. Este sinal deu. Está aqui o sinal de lá. Para buscar. Apenas a ver brigando na quadra da gente. Para segurar este carro Audi. Este é do meu pai. Este é do meu pai. Este é do Audi. É francês. Não sei se está para verem. É de para o francês. Deve ser estes senhores que vão aqui. Sempre que a ver que isto está só. Não estou a ver. Está aqui. Vão ver estes senhores. Já levo ali. Vigam aqui a maneira. Viste. Vão ver ali. Vão ver ali. São os senhores franceses. Bem-vindos a Portugal. Obrigado. Tenham as suas vidas por ações. Vem para eles. Vem para nós. Todos. Portugueses e franceses. São bem-vindos. E que tenham as netas. Bem. Mais de sete meses. Tres alins. Crescrites e cartridgeses. Estes nele deu. Estes senhores deu. Apenas o bribeguão. Estes diabлом. Desculpa, briga não. Carangués. Deu teres carangês. Fazendo. Mato queiram tentar. Este senhor aqui. Estesano aqui há ó. Vamos ver. Estes aí francês. Vamos ver ali o coisinho. Este jibe territoryão. Aqui, estou a distância e dá para afirmar. Estão a distância deles. Estão a ver? Se não fosse zoom não conseguia. Talvez de zoom não consigo. Aqui, ó. Esta é a Praia da Foz do Leiro. Estão a ver? Estão a ver? Estão a Malta a Campe? Estão a um dia bom hoje. Esta é a Praia da Foz do Leiro para descer as Calas da Reina. A cidade de Calas da Reina fica umas 7 ou 8 quilômetros daqui, 10. Não tenho percepção mas é muito perto. Estão entretidos meus pais. Aqui é o meu pai. E aqui a minha mãe. Estão entretidos. O meu pai vejo aqui o que a minha mãe tem. Que tipo de coisa, ó. Eles precisam fazer essas coisas. Estão a ver? O que eles vão afinar é isto. É isto aqui, pra quem não sabe, mas forçado. Isto aqui é mais pesado. Estão a ver? Era para ver se estava a criar ou não. Que forçado. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver o frigão. Forçado. Pois é ver, tenho que ficar cozido. Tenho cá, mas já o caderno é bom. Mas eu tenho que estar forçado. Peço que eu vos sabotei a vez. Peço que eu vos sabotei a vez. Para olhar todos mais um vídeo. E tudo vai ficar bem. Obrigado.